Olá, meu consagrado. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, cara. E dessa vez eu falei rápido. Eu tenho muita pena de vocês. Principalmente a galera que assiste o vídeo na velocidade duas vezes. Estão construindo um prédio do lado da minha casa, velho. Eu tenho muita pena de você que assiste duas vezes no YouTube. Porque eu já consumi aproximadamente aqui uns 1.200ml de café, ok? Você entende, eu amo café, cara. Eu amo bastante. Então, se eu aparentar ter consumido duas carreiras de cocaína, eu juro que não foi cocaína, foi café. Seja bem-vindo a esse vídeo que você vai precisar de muita capacidade intelectual pra entendê-lo. Principalmente porque eu tô falando muito rápido. Então, se você tá entendendo esse vídeo, cara, parabéns. Mas porque, como eu expliquei, é um conteúdo muito à frente do tempo. Pelo simples fato de que... Ontem eu me deparei com uma ótima notícia, assim, eu fiquei muito feliz. Vai ser pai. Eu tenho descoberto que o Janela da Rua reagiu às minhas olimpédias. Reagiu ao meu chãozinho. Então, em decorrência disso, hoje eu vou criar aqui um conteúdo muito inteligente. Porque vai ser eu reagindo a eles reagindo ao meu vídeo. É tipo o Inception, assim, estareada, tipo, muito à frente do tempo. É muito o que é necessário pra entender esse tanto de reagir, entendeu? Reagindo à reação, mano. Então, hoje a gente vai dar uma olhada aqui no vídeo do Janela da Rua. Pode ser. Eu não faço a mínima ideia do que me espera, eu só sei que eu divulguei no Insta, se pá, que eles estão descendo o pau em mim lá, falando mal, e eu divulguei os caras... Acontece. Falei mal pra caramba. Eu realmente não sei de nada do vídeo. Primeira vez que eu tô vendo com vocês. E vamos lá. Eu tenho que parar pra café, cara. Tomei muito café. Vai ter uma palminha, vai ter uma palminha, todo mundo? Eu não parto. Olha eu. Vocês vão sentar no bravo mesmo. Você vai estar no seu trono. Três, dois, um... Gato. Que vergonha. Para que eu sempre fico sem graça, tá maluco? E é isso, mano. Primeiro, assim, eu não tava esperando, pô. E eu fiquei sem graça, mano. Eu não sei falar com mulher, mano. Meu casal, meu casal. Eu tô nervoso, me ajuda. Opa, e aí? Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos aqui para o quadro mais pedido desse canal. Prazer. Oh, oh. Elisabeth. Prazer, Alessandra, que é uma outra que está acompanhando esse vídeo com você. Ele riu na minha cara, ó. Desgraçado. Segue no insta. Nossa, ele mandou a brava. E foi aí que tudo começou. Cadê a minha sorte, pô? Tinha que ter mandado o direct e fechar na hora. Olha eu. Eu não sei introduzir vídeo, rapaziada. Vocês sabem introduzir vídeo? Não. Muito obrigado, Eduarda. Vemos aqui uma pessoa que compactua, né? Do meu sentimento de não saber iniciar vídeo. Eduarda, muito obrigado. Eu sei como você se sente, ok? Eu tô mó tenso. Ou, imagina se os caras passam o vídeo todo, sério. Ia ser complicado, né? Se ninguém dá uma risada, se ninguém dá um pio. Ninguém solta um cacá pra rir do meu vídeo. E esse é um tanto quanto constrangedor. Tenho um certo receio. Vamos descobrir agora o que vai dar. Ai, eu vou Zezão. Como não amaram os recebidos? É, Zezão é incrível, né? Ai, eu amo. Vai, 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 vai. Novo dia, novo dia, vai. Ah, velho. Sound effects pronto, leque. Zezão é um gato agora? Não tô sabendo como é que é? Miau? Zezão é um sapo, velho. Não é um gato não, mano. Ah, se tem sapo, eu não tenho sapo, gato. Então, tudo bem. Pode continuar falando miau. Aí, tivemos nossa primeira risada. Esse vídeo não vai ser um completo fracasso. Eu não passei vergonha no Janela da Rua, eu acho. Feliz de ter sido a primeira risada. Oxe, que susto. Eu pensei que era um filme sobre Zezão. Mas era, não era? Não era. A gente vai pagar uma prenda. Que nome incrível. Curiosidade do canal do Paulo, que ninguém liga. Olimpíada é um nome que um comentário fez. Deu nome, né, pra esse quadro de Olimpíada. Então, eu aderi. Eu vou tentar caçar o comentário aqui. Por isso que é importante comentem, cara. Então, eu acho muito bom que vocês comentarem em algumas coisas aleatórias. Porque, muitas vezes, eu posso acabar lendo o seu comentário, gostando dele. Sei lá, mano. Transformando o seu comentário na capa do meu canal. Na capa do canal dele mesmo, ó? Qual que é o prêmio, né? Não, também era a coisa que eu decidi a prenda. Ninguém conseguiu a prenda. Se bem que a prenda dessa rolimpíada nem foi tanta coisa... Eu amo chupar pintos. Mas, aguardem a prenda da próxima. A prenda da rolimpíada que tá chegando. Só aguarda, só espera. O que vai ter que postar? Eu amo chupar pintos. Perfeito. E marcar a mãe. Marcar a mãe aí é legal. Tinha que ter feito essa. Tudo bem que a minha mãe já chora no banho todo dia, porque o filho dela caçar rola ganha dinheiro com isso. Mas tem a marcar da mãe, que gostava de chupar pintos é uma boa. Se entrar nas solicitações lá no meu Instagram, parece um canavial de rola. Nossa, inclusive tinha um cara muito doente. E manda as duas ficarem caripadas soluzidas na solicitação de mensagem, abrindo fotos aleatórias. Nunca vi um pinto tão feio. O cara excluiu todos nude, cara. Eu só vou apertar o play, que o próprio vídeo vai responder. Eu sou tímido, mano. Boa, mano. Vai, incrível, velho. A resposta é sim. O cara tinha levantado o pinto de borracha, cara. Só que eu prezo pela saúde do meu canal e pela monetização do meu ouvido. Opa, opa. Se você ligar a luz e aparecer com um pirocão na minha face, vai ser incrível. Ele tá pedindo tanto que eu acho que ele vai deixar a envergonhada até as pessoas que a gente vai mostrar. Essa mina tem uma puta sabedoria desbalanceada. Então é isso. O negócio é parar de pedir porque a galera não sacanha. Vai, vai. Vai na minha estratégia. Vai na minha estratégia que é sucesso, Paulo. Não, eu fiquei motivado. Então, pô, mostra aí. Tá bom. Já que você insiste, você ia sacar de um bolão. Sacadiolo! Ah, cara, Alessandra. Eu percebi que você riu da minha piada. Logo, eu senti uma química entre nós. O que você acha de já ir passando o seu Zap Efron? O seu Charizap? O seu Zap Encode? Gêmeos a bordo. Ou até mesmo o seu Hiroshima Nagazap? Vou falar pra vocês. Esse aqui foi meio errado. Que a gente trocou o Hiroshima Nagazap. É o amigo da TV. O amigo tá diferente, sim. Foi uma coisa super simples. Travando a internet. Porque antigamente, a cada 10 pessoas que você conversava, com 8 pelo menos, você acabava tendo do que conversar com o órgão genital. E hoje em dia não é mais assim, cara. Hoje em dia tá difícil ou dá um certo receio. Vai que daqui a pouquinho não tem mais rolo no amigo. Como é que faz? Tá difícil. Mas ainda se acha, cara. E vai ser difícil o amigo consumir as rolo no amigo. Acho que nunca vai desaparecer a rolo do amigo. Olha, Alessandra, você tem chance de fugir já, entendeu? Não sei se você vai querer conversar com uma pessoa que tem a fama de caçar pênis, tá bom? Tem chance de mudar de ideia ainda. Os dois, junto, vão fazer uma guerra de espada pra mim. Por favor. Uma guerra de espada. Ah, se você tá manjando tanto, faz aí. Então me ensina como é que chega nos caras pra me pedir a rola pra eles. tem que ensinar o padre a rezar a missa agora. Tem que se caçar quietinho, assim. Mas é que tem que entender que se eu ficar quietinho e não for uma mulher, infelizmente não acontece. A maioria dos homens no amigo tem a síndrome de... Tem que caçar quietinho. Eu pulo. Exato. É uma síndrome comprovada essa já, entendeu? O hétero topo do amigo sofre muito com esse transtorno, entendeu? Vai perder. Pelo jeito, já era, né? Não, o cara tem menos aqui é um vidente, mano. Será que eu perdi mesmo? Fiquei triste. Como a nossa amiga ali tinha falado, o amigo não é mais do que era antigamente. Tá difícil achar rola, meu Deus. Situações complicadas. Achou, nice. Por que meio? Ah, porque o nome é Rolimpíada e não Bunda Olimpíada. É que eu acho que a gente não viu o que eles tinham mostrado. Ele foi esperto, ele finge que é mulher, entendeu? É, porque é muito simples o crânio fingir que é uma mulher. É uma puta de uma barba. Uma incrível barba daquelas, entendeu? Ah, ele podia fingir essa e ele não mostrar o rosto, cara. Só o caolinho. Só o caolinho. Ele tá mostrando talento, não é isso que o pessoal quer ver. Exatamente. A gente quer ver o outro talento. O talentado. Quando tá no seu. Ai, to vendo que a minha mãe não veja o seguinte. Que é porque ele vai descer por dentro. Mas você tá sabendo muito? Você tá entrando no amigo? O que é isso? Tô, é óbvio. Ah, não. Eu sou formada? Eu tenho certificado? Nunca achei que os caras vão comemorar pro meu abismo. Sim, eu também achava isso. Acho que qualquer pessoa com um comportamento sensato, com uma saúde mental em dia, provavelmente pensaria que ninguém ia comemorar na vida por ter achado uma pica no amigo. É estranho, né? Mas quando me faltam os parafusos, eu mudei essa concepção já. Aquele é uma pique dera, né? Então... Vale, vale. Eu também quero o Grinch também. Mano, essa mina sabe muito, velho. Essa mina sabe demais, cara. Essa mina tem pós-graduação em amigo, cara. Não é possível. A mina tem um diploma na parede do quarto dela, emoldurado, assim. Pós-graduada em amigo, meu. Não, você quer que eu mostre primeiro? Vai, pode ser, vai. Vai, vai mostrar que tu vai embora. É... Agora eu entendo a sensação de vocês ao ver alguém comemorando por ver pica, porque fora de contexto, isso daqui é muito engraçado. É, é muito engraçado. Não é uma coisa que você vê todo dia, uma pessoa comemorando ao ver um pau. E isso aqui é magnífico. É isso que eu chamo de arte. A alegria é a sua forma mais pura nos olhos dessa pessoa. Crânio, entendeu? Eu não quero que o nome da Crânio, velho. Exatamente, mano. A razão do Crânio tem o nome de Crânio porque ele tem uma sabedoria que vai além dos horizontes. É a compreensão humana, entendeu? São poucas as pessoas com talento para desenrolar uma pica. É verdade. Eu sou o imã de pica. O imã de pica. Calma. Fica a aprender comigo, meu filho. Olha a minha DM do índice para tu ver. Cara, a minha DM também só tem piroca, velho. Tem muito que fazer uma olimpíada entre influenciadoras, tá ligado? É horrível. Mostra aí rapidão, velho. Na moral. É, pinta de novo. A felicidade ilustrada nos olhos de uma pessoa que estava torcendo por uma competição de quem acha mais pau no Migo é a felicidade mais pura que pode ser atingida. Eita. Tá bom a higienização, mas pica. Esse cara pegou ninguém liga pra higienização, velho. Pelo amor de Deus, né? Deve se virar o rei das pica, velho, já. Não sei se o Zezão supera ele. Cara, quer ouvir dente, mano. O cara, sério, tá tudo o que ele vê no vídeo, cara. É que eu fui sentir no clima, cara. Quando eu vi que ele tinha achado tanta pica, eu achei difícil se os outros acharam mesmo tanto de pica que ele. Cara, eu não sei das pica. E qual foi, mano? É mais fácil eu tô me passando porque já tem uns caras que já estão ali mostrando. Sim, eu sei. Já entendemos aí que você tem muita sabedoria de um amigo, mas a graça do vídeo é conversar com as pessoas, é interagir nessa incrível plataforma de rede social. Verdade, né? Desenrolar um pinto é mais divertido, né? É claro, que se fosse passando ia ser muito fácil. Porém, nem tudo é um lugar de rosas. Nós temos que dialogar com as pessoas também. Eu não sei de onde surgiu essa escova de dente. Medir o tamanho das pirocas brasileiras. Não, como assim, pedindo ninguém mostra, acabou de passar o crânio que achou, desenrolou duas pirocas no meio do meio, cara. Cara, como é que vai ser desenrola? Piroca, né? Piroca, piroca. Ai, que vergonha. É isso. Piroca, porra. Esse cara pegou muito o espírito do jogo. O cara já tá participando das Olimpíadas com a gente. Ele já tá dentro do jogo, entendeu? Tem que chamar ele pra participar então, pô. Chama o moleque, se dá hora de chamar o Du, chama o Du aí pra essa Olimpíada. Se me chamar, eu aceito também. Achei meio roubado, mas ok. É, meio roubado mesmo, né? Porque a primeira pessoa que fez isso foi o Deni. Eu não sei se você que tá com o celular. Você pode pesquisar a foto de uma rola pra mim? É sério? Sério? É um pênis? Oh, não, velho. Porra! Deni pediu pra mostrar, entendeu? Eu achei tão criativo, tão original a parte dele, que eu acho que vale contar pontos. Eu acho que não vale. Mas foi assim que a gente mostrou no Google ali, então eu acho que eu achei que valeu, entendeu? Deixem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto ali, sobre se vale ou não pica no telefone, no Migo. Ah, tem um dia assim, nas erras não tem nada falando que você não tem. O que eu tô falando, cara? Eu acho que esse aqui é o vídeo com mais palavras pinto por metro quadrado. Na verdade, eu acho que esse é o vídeo com mais palavras possível. Puxa, Lidazão. Puxa, Lidazão. Puxa, Lidazão. Puxa, Lidazão. Puxa, Lidazão. Puxa, Lidazão. Que coitado, como ele é ladrão. Já roubassem o outro nome pra ele perder. Pra ele perder. Não, mas ele... Não, mas calma. Ele não perdeu. Calma, respira. Calma, calma. Calma, eu tava nervosa. Tô ansiosa. Por o Olimpíadas. É verdade. Ele mentiu. Usou o haki? Por que haki pra pica? Haki pra pica. Pica e bote. Pica e bote. Deixa o like e escreva isso aí, rapaziada. Isso aí, brigadão. Deixa o like, porra. O rosto dele tá do lado de perfeição do missionário. Ele só fica abaixo da Alessandra, entendeu? Ai, eu sou tímida. Eu quero participar das minhas Olimpíadas. Vou entrar no Meagle hoje da noite. Ai, que pessoal simpático desse canalzinho, né? Eu sei, vimos muitos homens descovidos de coisa. Olha, se batia. Eu não conhecia o canal do Crânio, não conhecia o canal do Paulo Matias, o Zezão já conhecia. Quem não conhece o Zezão? Que sensacional esse trio, cara. Crânio, você é um verdadeiro campeão das rolas, cara. As rolas te amam, não é possível. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo do Jornal da Rua. Foi aqui o primeiro meio que react-te-víde que eu fiz no meu canal. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo, eu tava meio, né? Não sabia muito o que fazer. Pra você que caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Eu me inscrevi, cara. Pra você, Alessandra, que tá vendo esse vídeo, meu número do WhatsApp tá aí na descrição. Deixa o like pra apoiar. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui e faloss. Cara, que alegria, velho. Finalmente estamos vendo isso. Paulo, um abraço pra você, meu querido, se você tá vendo isso aqui. E, mano, sempre quem quiser chamar nós pra fazer uma Olimpíada, que nós moro nós faz, velho. Eu quero muito caçar rolando o Amigo, entendeu, velho? Muita generosidade da sua parte, Paulo. E pra quem pergunta todo dia, minha DM é cheia, as caixas de perguntas são cheias. Sim! A gente conversa. E fica aí pra vocês.